...constitado na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências. O ofício do senhor Mauro Ivan de Oliveira, vereador da Câmara do Espalho de Postos de Caldo, encaminhando apelo para que sejam avaliadas as demandas das entidades sindicais e acertivas da carreira da Polícia Civil. José Maria de Paulo, presidente do Sindicato Servidor da Polícia Civil, solicitando apoio junto ao governo do Estado, que diz respeito ao pagamento de férias-prêmio aos policiais civis aposentados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. Orientações sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela hora. Nos termos do artigo 120, inciso 6 do Regimento Interno, os demais parlamentares poderão apresentar requerimento por meio das plataformas do Cilégio. O que é isso? São tudo contra as informações, tem certeza? Todos? Não, eu não. Requerimento 4.904.020, turno único, autor Bruno Engler. A presidência informa que os demais participantes poderão conferir também, já estão todos os requerimentos devidamente publicados, os que estão na segunda fase estão devidamente publicados. A presidência, para facilitar os trabalhos, nós vamos fazer a leitura do número do requerimento e o autor do requerimento, para facilitar o trabalho e tornar a comissão mais diligente. Você sabe qual é a falha que eu estou vendo isso aqui? Não, não. Estou dizendo lá, não. Como é que fica a muda aqui o meu? Olha aí. Em casa a gente pode colocar a muda. Em casa, não é? Aqui não. Requerimento 4.911, turno único. Requerem que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo o pedido de providência para a alocação de recursos provenientes do TAC e do Ministério Público de Minas Gerais que garantem a aplicação de R$ 87 milhões em saúde, educação e segurança pública no projeto Portais de Segurança da Prefeitura de Montes Claros. Autoria, deputado Carlos Pimenta, Arles Santiago, Gil Pereira, Leninha, Tadeu Martins Leite, Vigília Guimarães e Zé Reis. Requerimento 4.968, turno único. Requerimento 5.075, turno único. Da deputada Ione Pinheiro. Requerimento. Requerimento do deputado professor Cleito, 5.284. É quer que seja encaminhada a secretário de Estado de Envolvimento Social, CEDES, secretário de Estado de Saúde, coordenador estadual de Defesa Civil, SEDEC, e a secretária estadual de Infraestrutura e Mobilidade. Pedido de providência com vista a prestação dos auxílios necessários à população do município de Ubar, que decretou situação de emergência. Requerimento do deputado Douglas Melo, 5.333. Requer que seja encaminhada a 4ª Superintendência Regional do Polícia Rodoviária Federal em contagem. Pedido de providência para que se intensifique o policiamento da rodovia 262 especial ao longo do anel rodoviário Belo Horizonte. Requerimento 5.338. Deputado Douglas Melo, requer que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e pedido de providência para que se intensifique o policiamento da BR-262 especial ao anel rodoviário Belo Horizonte. Requerimento 5.300, 5.488. Requer que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e pedido de providência para que sejam divulgados os resultados dos candidatos aprovados o exame psicológico do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar. Requerimento do deputado Elismar Prado, 5.226. 5.225, 2020. Requer que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedido de providência para que sejam investigadas as circunstâncias do assassinato do padre Antônio Gabriel Paroco do município de Santo Antônio do Aventureiro, cujo corpo foi encontrado 18 de maio de 2020 na estrada que liga Pirapetinga Recreio. Requerimento 5.775, 2020. Deputado Douglas Mello. Requerimento da Comissão de Administração Pública 5.790. Requerimento 5.944, 2020. Deputado Gil Pereira. Requerimento 6.046, turno único. Coronel Henrique. Requer que seja encaminhada a Polícia Militar, pedindo providência para o esforço da segurança por meio de patrulhamento extensivo e monitoramento de pontos estratégicos no entorno das comunidades próximas às escolas mineiras definidas pelo Ministério da Educação para a implementação do modelo cívico militar. Requerimento 6.061, 2020. Deputado Noraldino Júnior. A presidência retira da pauta. O deputado João Leite faz o requerimento. Requerimento 6.072, 2020. Deputado Bosco. Requerimento 6.073, deputado Bosco. Requerimento 6.074, deputado Bosco. 6.076, 6.077, 6.078, 6.079, 6.080. 6.081, 6.083, 6.090. Obrigado. Obrigado. Requerimento 6.233, turno único, deputado Noraldino Júnior. Requerimento, coronel Henrique, 6.243, 2020. Requerimento, bom, são esses os requerimentos. A presidência se informa e agradece a presença do Luiz Colega, deputado e vice-presidente dessa comissão, deputado Alí Grilo. Obrigado pela presença. A presidência agradece a presença do Luiz Colega, deputado João Leite, também membro efetivo dessa comissão. A presidência esclarece que o deputado Carlos Pimenta, apesar de não estar aparecendo aqui o vídeo, e do deputado Gustavo Santana, que neste momento está substituindo o deputado Léo Portela. Agradeço a presença do deputado Gustavo Santana também. A presidência se informa que primeiro eu fiz as leituras dos requerimentos de outros deputados que não sejam do presidente, para que eu possa logo em seguida passar a presidência ao deputado João Leite, que é o deputado que está presente neste momento. Antes, porém, a presidência passa a palavra ao deputado João Leite para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Sim, senhor presidente, queria saudá-lo e saudar a todos os membros da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, nossos servidores, servidoras também aqui presentes, da comunicação, da consultoria, da assessoria das comissões, nossas assessoras também, uma manifestação especial para a doutora Laura, então, presente, atenta, nosso comandante também, Daniela também está aqui conosco, dando serviço para a gente, não é? Depois preciso de apoio para a reunião de quarta-feira da Comissão de Ferrovias, Daniela, por favor. A minha solicitação, presidente, meu requerimento é para que seja adiada a votação do requerimento de número 661 de 2020, senhor presidente, esse é o requerimento. Agradeço, deputado João Leite. A presidência indaga, vai submeter o requerimento do deputado João Leite para o adiamento de votação do requerimento 6061. A presidência pergunta como é que vota o deputado... Em votação, requerimento. Este presidente vota sim. Requerimento do deputado João Leite para adiamento da votação do requerimento 6061. Dago, deputado Eli Grilo, como vota o deputado Eli Grilo. Bom dia, Meiruso, deputado Eli Grilo. Seu presidente, prazer voltar a vê-lo aí, mesmo que através do vídeo. Morrendo de saudade de vocês todos, do meu amigo e irmão João Leite, pessoa que eu passei a admirar e ter um carinho muito especial. Eu sempre falo de vocês aqui como verdadeiros guerreiros do Poder Legislativo de Minas Gerais e do Parlamento Mineiro. Eu gostaria, presidente, de acompanhar o voto que a vossa excelência acabou de proferir. E se me permitir, depois eu gostaria de fazer um requerimento para que fosse discutido pelos colegas. Ok? Obrigado, deputado Eli Grilo. Seja muito bem-vindo. Meu voto é sim. Muito obrigado. Como vota o deputado Gustavo Santana. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, Gustavo Santana, sempre nos auxiliando, nos ajudando a compor o coro dessa comissão. Muito obrigado. Como vota o deputado João Leite. Senhor presidente, deputado João Leite, vota sim. A presidência informa que o requerimento está aprovado, portanto está retirado de pauta. A presidência vai submeter à votação todos os demais requerimentos que foram pedidos de providência e moção de aplauso aqui, lidos anteriormente pela presidência, salvo os requerimentos de minha autoria, que no momento terei que passar a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite. A presidência é feita a leitura de todos os requerimentos. Um deles, também de autoria, o deputado Cássio Pimenta, que nos acompanha nesse momento, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo um pedido de providência para a alocação de recursos provenientes do TAC do Ministério Público, que garantem a aplicação de 87 milhões em saúde, educação e segurança nos projetos portais de segurança da Prefeitura de Montes Claros. O deputado Cássio Pimenta, que nos acompanha nesse momento, também é um dos autores do requerimento, requerimento 4.911. Feita a leitura dos requerimentos, a presidência vota sim, votação em bloco dos requerimentos. O presidente vota sim. Como vota o deputado Eli Grilo, vice-presidente da comissão? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Estão aprovados os requerimentos cujas leituras já foram feitas. Faço a presidência ao deputado João Leite, que é o membro efetivo da comissão que está presente, para a votação de requerimentos de autoria deste deputado. Assumindo o comando dos trabalhos, coloque em votação os requerimentos de números. 4.968, 5.081, 5.213, 5.214, 5.259, 5.263, 5.337, 5.364, 5.401, 5.441. Retificando, 5.476, 5.489, 5.491, 5.529, 5.538, 5.539, 5.543, 5.562, 5.566, 5.576, 5.577, 5.599, 5.565, 5.605, 5.607, 5.620, 5.672, 5.673, 5.679, 5.692, 5.717, 5.718, 5.746, 5.747, 5.758, 5.868, 5.943, 5.943, 5.983, 5.986, 6.004, 6.024, 6.048, 6.058, 6.064, 6.067, 6.106, 6.112, 6.120, 6.128, 6.129, 6.134, 6.135, 6.141, 6.144, 6.145, 6.153, 6.154, 6.155, 6.168, 6.178, 6.179, 6.188 a 6.193, 6.197, 6.204 a 6.208, 6.211, 6.227 a 6.229, 6.260 e 6.265 de 2020 em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Será que o deputado está trabalhando, hein, gente? e o povo dele. Em votação, os requerimentos, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado, vice-presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, delegado Eli Grilo? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, seu presidente. Muito obrigado aos deputados. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.080 e 1.231, de 2019. A presidência informa aos ilustres colegas, deputado Eli Grilo, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana e deputado Caspimento, que também nos acompanha, os inúmeros requerimentos, foi pelo tempo que a comissão ficou parada, então houve um represamento de dezenas de requerimentos. Então eu só peço um pouquinho de paciência que daqui a pouco nós resolvemos, vários requerimentos serão lidos agora na terceira fase e depois disponibilizado a palavra também aos colegas deputados, caso queiram apresentar requerimentos de terceira fase, mas é apenas para informar que o número de requerimentos é devido ao represamento desses inúmeros meses que nós ficamos sem poder abrir as comissões. E eu quero pedir mais o empenho do deputado Carlos Pimenta, que tem nos ajudado muito, porque agora Belo Horizonte está tudo aberto, deputado Carlos Pimenta, tudo. Feira hippie está tudo aberta, show, os bares com música, com tudo, tudo aberto. O deputado Gustavo Santana tem acompanhado a nossa luta. Eu não vejo a hora de voltar a ocupar a tribuna do plenário, deputado Carlos Pimenta. E nós poderíamos muito bem, nesta fase, já abrir o plenário para aqueles que querem participar presencialmente e dar a opção daqueles que querem fazer remotamente. Então, isso é possível claramente, sem permitir as galerias abertas, mas apenas os parlamentares. Então, é fundamental que mais colegas deputados possam cobrar dos membros da mesa, deputado João Leite, porque é possível, sim, está provado que nós estamos aqui, dois deputados na comissão, eu e o deputado João Leite, o deputado Carlos Pimenta, direto de Montes Claros, o deputado Gustavo Santana, também fazendo remotamente o trabalho, e o deputado Eli Grilo, falando de Uberaba. Então, esses outros três deputados estão remotamente, estão participando sem problema nenhum. Qual que é o problema, deputado Carlos Pimenta? do presidente da mesa, abrir o plenário para quem deseja vir presencialmente, fazer o pinga-fogo ou votação, e os demais que desejam fazer remotamente, ficar remotamente. Não há nenhum problema nisso. E, por outro lado ainda, deputado Carlos Pimenta, o retorno gradual dos servidores da Assembleia, que tem muita gente há cinco meses em casa. Então, tem que lembrar que nós não somos artistas da Globo. É bom deixar isso claro. Aqui nem servidor, nem deputado, que todos são servidores, deputados ou servidores, somos todos servidores, não tem artista da Globo. Então, é necessário que venham para a Assembleia trabalhar efetivamente. Então, agradeço aí a compreensão de suas excelências. sobre a mesa dos pareceres de redação final dos projetos de lei 1080, 2031 e 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados, cada um por sua vez. E desejo responder sim e não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. A presidência informa aos ilustres colegas deputados para que não fiquem aí sem a informação correta. O primeiro projeto, 1080, do deputado professor Wendel Mesquita, trata de título de utilidade pública do Conselho Comunitar de Segurança do Conselho de São João Nepomuceno. Então, o primeiro projeto. O segundo projeto, o deputado Luiz Humberto Carneiro, título de utilidade pública do Conselho Comunitar de Segurança Pública, da sub-área 109 do Conselho, Conselho do município de Uberlândia. Então, apenas projeto dando o título de utilidade pública aos dois Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Os dois projetos, os pareceres, 1080 e 1231. A presidência vota sim, como vota o deputado, o vice-presidente da comissão, o deputado Alegrilo. Presidente, o voto sim. Obrigado. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, seu presidente. A presidência informa que está aprovado os pareceres de redação final dos projetos 1080 e 1231. Passa a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimentos de autoria dos membros da comissão, assinados pelos cinco membros da comissão. Portanto, não há necessidade de passar à presidência. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência de regimenes e regimenes ser realizada audiência pública de convidados para debater os reflexos da Lei Complementar 173 de 2020, Lei de Auxílio Federal aos Estados e Municípios nas carreiras de segurança pública, notadamente quanto ao bônus permanente, aquisição de quinquenho, férias-prêmio, pagamento de ADR, adicional de desempenho e trintenário, bem como face à recente reforma disciplinada pela Lei 13.954, cujos prazos foram estendidos até 31 de dezembro de 2021. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, assinados pelos membros da comissão, seja realizada audiência pública para debater os reflexos da Lei Complementar 173, Lei de Auxílio Federal aos Estados nas carreiras da segurança pública, notadamente quanto ao bônus permanente, aquisição de quinquenho. Esse não é o mesmo, não? Não é o mesmo, não? Notadamente quanto ao abono permanente, aquisição de quinquenho, férias-prêmio, pagamento de ADR e trintenário, bem como face à recente reforma disciplinada pela Lei 13.954, 2019. O presidente se informa aos demais colegas deputados e deputadas que a Lei 13.954, 2019, trata da reforma da Previdência dos Militares da União. Portanto, teve impacto aqui no Estado também. Também, requerimento assinado pelos membros da comissão, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil de Minas Gerais e ao Corpo Bombeiro Militar, pedir para que a Previdência, para que provoque a Advocacia Geral do Estado acerca dos desobramentos dos ditames da Lei Complementar 173 nas carreiras que compõem os respectivos órgãos, especialmente do tocante, nas questões relativas às férias-prêmios, quinquenho. O presidente se informa que esse requerimento está protocolado desde o dia 16 de junho de 2020, botando naquele momento, deputado João Leite, deputado Elegrilo, Gustavo Santana e Carlos Pimenta. Havia uma enorme apreensão por parte dos servidores sobre o desdobramento da Lei Complementar Federal 173 nas carreiras de segurança público, mas esses requerimentos ficaram parados na comissão devido às restrições impostas pela decisão da mesa ao funcionamento das comissões. Então, apenas para tomar conhecimento. Também requerimento de autoria dos membros da comissão, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o CEPLAC pediu providência para nomeação urgente dos excedentes aprovados para as carreiras da Polícia Civil, tendo em vista o grave déficit efetivo da instituição. Requerimento protocolado dia 16 de junho de 2020, assinado, presidente da comissão, vice-presidente Elegrilo, João Leite, Léo Portela e João Magalhães. requerimento, assinado também pelos membros da comissão, seja realizada a audiência pública para debater o déficit efetivo das instituições que compõem a segurança pública do Estado, tendo em vista, especialmente dados apresentados no último ciclo de debate da Assembleia Fiscaliza, a qual a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que de 17.651 cargos de agentes de segurança superintensiário são previstos em lei, sendo que o sistema conta com 16.514 entre efetivos e contratados. Em relação ao sistema sócio-educativo, que deveria funcionar com 2.458 agentes, são 1.901 agentes efetivos e contratados. O cenário representado pelo chefe da Polícia Civil não foi diferente, na medida em que o déficit superava 40%, sendo que, em se tratando de delegados e escrivães de polícia, esse índice era ainda maior. O que se repetiu contra a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sendo que, ao passo do exposto, recorrentes são as demandas encaminhadas a essa comissão no sentido de que sejam chamados candidatos excedentes ou aprovados em processos deletivos simplificados. Então, requerimento assinado pelos membros da comissão, todos nós... Apenas fazendo aqui uma retificação, os requerimentos 7050 e 7049 não foi assinado pela totalidade, não teve assinatura do deputado João Magalhães, mas também que não se encontra presente na reunião. Também agora, requerimentos. Deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a audiência por para apurar as informações sobre a possibilidade de interrupção do programa de controle fica vivo. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja realizada a visita à escola de sargento no município de Três Corações para ratificar a adequação de sua permanência no sul de Minas Gerais. Requerimento, deputado Maltramonte, requer que seja formulado voto e congratulações aos doutores Edson Rogério de Moraes e Cleisson Brenner, delegados do 18º Departamento de Polícia Civil de Postos de Caldas. Requerimento, seja formulado voto e congratulações com o cabo Rodrigo Reis Duque pela ação que evitou que um cidadão praticasse o alto termínio. Deputado Dorgal Andrada, deputado João Leite, seja encaminhado à governadoria do Estado e pedido providências para que o prédio que abrigava a comarca do município de Cambuí desde o dia 8 de junho de 2020 foi desocupado em virtude de transferência do fórum para novas instalações, seja destinado para instalação da 149ª da Companhia da Polícia Militar de Estado de Minas Gerais sediada naquele município. Requerimento, deputado Betão, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pediu providência para que realize estudo de viabilidade para transferência do presídio de Matias Barbosa, hoje localizado no centro do município para a área não urbana da cidade. Importante ressaltar que o presídio que abrigava cerca de 40 detentos hoje está com superlotação com mais de 150 presos. requerimento, requerimento do deputado João Leite, seja realizada audiência para debater sobre o aumento significativo de homicídios e tráfico de drogas no município de Itabirito. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, seja encaminhado ao comandante do assamento rodoviário da Polícia Militar de infrações realizadas de julho de 2017 até julho de 2019 pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. requerimento, deputado Noraldino Júnior, seja encaminhado ao comandante do comando para o assamento rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Valmir José Fagundes, em Belo Horizonte, pedir informações contendo o copo integral de todas as ocorrências de cumprimento de mandado de prisão realizadas pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais nos últimos dois anos. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, seja encaminhado ao comandante de policiamento rodoviário da Polícia Militar, coronel Valdir Valmir José Fagundes, em Belo Horizonte, pedir informações sobre os autos de infrações realizadas de 2019 até a presente data pela Polícia Rodoviária Estadual. Também, requerimento, deputado Cristiano Silveira, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência para que acompanhe as investigações do homicídio de Antônio Eustáquio Silva ocorrido em sua fazenda no município de Água Cumprida no dia 17 de maio de 2020 a pedido do vereador Vanderlei José dos Santos Huck para que sejam tomadas providências legalmente cabíveis e identificados eventuais culpados. A presidência vai submeter os requerimentos à votação. O presidente vota sim pela aprovação dos requerimentos hora que ele exis por este deputado. Como vota o deputado Elegrilo. Voto sim senhor presidente. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite vota sim senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim senhor presidente. A presidência passará a presidência dos trabalhos do deputado João Leite considerando requerimentos de autoria deste deputado. Assumindo o comando dos trabalhos passa a palavra ao presidente da Comissão de Segurança Pública o deputado Sargento Rodrigues para a leitura de seus requerimentos. Primeiro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência conforme o artigo 100 inciso 5 seja realizada audiência para debater o fornecimento de refeições aos servidores públicos do sistema prisional tendo em vista recente ocorrido tendo em vista recente ocorrido no então complexo penitenciário feminino Estevão Pinto hoje penitenciário a Belo Horizonte no dia 12 do 9 de 2020 a empresa contratada entregou marmitas transportadas em meia baratas com total inobservância de critérios mínimos de higiene e conservação na ocasião além das fotos anexas a equipe de plantão fez relatar em registro interno a presença de baratas em recipientes de transporte das refeições que foram entregues estamos convidando o secretário de Justiça e Segurança Pública e convocando as diretoras Ana Maria Borges Pereira e Jaqueline Gomes Pereira para comparecer à reunião oportunidade em que deverão apresentar cópia do mencionado registro interno do ocorrido primeiro requerimento segundo requerimento seja realizada urgência para debater a ocorrência de remoções ex-ofícios de policiais penais supostamente que reivindicarem a observância da legalidade na execução de procedimentos das unidades prisionais segundo ofício número 27 dos sindicatos agentes de segurança penitenciário vários pedidos foram enviados a Sejusp e ao DPEM para reverter algumas remoções de habitadas que carecem de motivação mas diante a demora ausência de resposta tornou-se necessária a realização de êxito público outro requerimento seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais pedir providência para que seja feito o quanto antes o pagamento das férias dos policiais civis aposentados outro requerimento seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais pedir providência sobre os critérios de distribuição de equipamentos às delegacias de polícia civil para aplicação de provas de legislação no âmbito do processo de formação de condutores outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública seja justo pedir de providência para determinar o imediato afastamento do agente de segurança sócio-educativo lotado da unidade sócio-educativo de Unaí diagnosticado com covid bem como a suspensão das visitas da unidade sócio-educativo de Patinho lembrando que o requerimento é de 10 dos 6 de 2020 seja realizada audiência pública para debater as proposições que contêm a reforma da previdência do estado especialmente que tange as carreiras o autor do requerimento retira o requerimento uma vez que a proposta já foi votada deputado João Leite isso é para vossa excelência e os demais colegas deputados entenderem a dimensão requerimento protocolado formalmente é 19 dos 6 data que chegou a reforma deu entrada nessa casa pelas mãos do governador de estado outro requerimento seja encaminhado ao superintendente da quarta superintendência regional do polícia rodoviária federal pedido de informações sobre o ofício 00883 2016 protocolado por esse deputado em 5 de 2 de 2016 na qual solicita investigação sobre os fatos relacionados à segurança e a guarda dos palácios liberdade e mangabeiras nessa capital superintendência regional da polícia federal a presidência vai fazer a releitura do requerimento o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro a linha E do regimento interno seja encaminhado ao superintendente da quarta superintendência regional da polícia federal pedido de informações sobre o ofício 0083 2016 protocolado por esse deputado em 5 de 2 de 2016 na qual solicitava investigação sobre os fatos relacionados à segurança e a guarda dos palácios da Mangabeira liberdade de Mangabeira nessa capital consta de mencionar documento e informações de que o então chefe de gabinete militar coronel Helbert Figueiró de Lutz emitiu ordens para que o então comando do batalhão de choque escalasse aproximadamente 23 policiais militares todos os dias para fazer a guarda e a segurança do senhor Fernando Pimentel governador do estado da época e sua esposa Carolina de Oliveira Pimentel nos palácios da Liberdade de Mangabeiras este último sendo a residência oficial do então governador conforme cópia de escala anexa corrigir isso aí não polícia rodoviária não tem sentido não não é competência outro requerimento seja encaminhado ao coordenador do centro de apoio das promotorias de justiça e patrimônio público pedir informações sobre o ofício 0091-2016 protocolado por esse deputado em 5 de 2 de 2016 no qual solicita investigações sobre os fatos relacionados à segurança e à guarda dos palácios da Liberdade de Mangabeiras capital consta de mencionar documento informações de que o então chefe de gabinete militar coronel PM Helbert Figueiró de Lutz emitiu ordens para que o então comando do batalhão de polícia de choque escalasse aproximadamente 23 policiais militares todos os dias para fazer a guarda e a segurança do senhor Fernando Pimentel governador do estado da época citado o procedimento seria adotado com o intuito de retardar a atuação da polícia federal através da superintendência regional no cumprimento de eventuais mandatos judiciais naqueles locais sendo certo que o senhor Fernando Pimentel e sua esposa já figuravam como investigados na operação acrônimo outro requerimento seja encaminhado a polícia militar de milha gerais pedindo providência para que seja instaurado o processo do estado tendo em vista os fatos amplamente divulgados desde 2016 relacionados à segurança e à guarda dos parados da liberdade de Mangabeira nessa capital ainda no mês de janeiro de 2016 noticiava-se que o então chefe de gabinete militar coronel Helbert Figueiró de Lourdes emitiu ordem para que o então comando batalhão de choque escalasse aproximadamente 23 policiais todos os dias citado o procedimento seria adotado com o intuito de retardar a atuação da polícia federal através da superintendência no cumprimento de eventuais mandados judiciais naqueles locais sendo certo que o senhor Fernando Pimentel e sua esposa senhora Carolina de Oliveira Pimentel já figuravam como investigados no corrente ano a polícia federal realizou no dia 24 de junho de 2020 a operação na residência do coronel PM reformado Helbert Figueiró de Lourdes investigado por tentar embaraçar ou obstruir mandados judiciais em decorrência da operação sacrona segundo a polícia federal o coronel PM reformado avisava ao então o governador sobre a movimentação do efetivo pela cidade inclusive sobre voos da própria corporação com policiais que vinham de Brasília a ação da polícia federal foi destaque em inúmeros meios de comunicação conforme segue relato anexo outro requerimento seja entregues em reunião dessas comissões votos e congratulações com os policiais militais pela brilhante operação realizada no dia 30 de abril no bairro Braúnas em Belo Horizonte outro requerimento seja realizada audiência para debater a regulamentação do artigo nono da lei 23.510 de 2019 que dispõe sobre a integralização do capital da companhia de habitação de Minas Gerais coab por meio do aporte de 137 imóveis relacionadas em seu anexo conforme artigo 10 o poder executivo regulamentaria o disposto no prazo de 30 dias de sua publicação de sua publicação que ocorreram em 20 dezembro de 2019 assim diante disposto quanto com apoio dos pares outro requerimento seja entregue em reunião dessa comissão os votos e congratulações com os policiais militares pela operação realizada em 30 de abril no município de Belo Horizonte outro requerimento seja realizada audiência pública para debater as ações do senhor Daniel Batista Sucupira prefeito de Teoflotone em desfavor de policiais civis responsável pela apuração de fraudes e inicitações desvios e hortas e prótes doações irregulares de terrenos públicos e crimes de estelionato cujos valores seriam destinados a campanha eleitoral local em 12 de maio de 2020 campanha eleitoral local em 12 de maio de 2020 o prefeito representou contra a senhora Herta Chaves Coimbra delegada de polícia titular órgão à frente das mencionadas investigações na corredoria da polícia civil utilizando-se de falsas acusações sendo que durante a instrução do procedimento revelou-se que Daniel Sucupira Batista teria solicitado a um parlamentar desta casa o afastamento e a remoção do delegado Rodrigo Coim responsável pelo inquérito policial que apurava crime de estelionato assim diante da suposta ocorrência de atos de improbidade administrativa bem como dos crimes previstos dos artigos 329 322 do quaternal que conta com o apoio dos pares outro requerimento seja realizada audiência pública para debater a invasão a presidência retira esse requerimento ou seja de minha autoria outro requerimento seja realizada audiência para debater as questões relativas aos plantões regionalizados da polícia civil de estados tais como deslocamento para ratificações de flagrante ausência de delegados de plantão falha na comunicação do sistema virtual falta de despacho da autoridade policial causando insegurança jurídica quanto ao trabalho da polícia militar falta de estrutura para usos policiais militares tais como sanitários e água para beber dentre outros o outro requerimento seja realizada audiência pública para debater o transporte e o fornecimento de refeições a servidores do complexo feminino Estevão Pinto tendo em vista as fotos bom isso aqui já deputado João Leite o problema é tão grave dessa do complexo Estevão Pinto que em 15 de nove de 2020 nós já tínhamos apresentado o primeiro requerimento em relação aos fatos senhor presidente pela ordem pela ordem senhor presidente vossa excelência tem a palavra apenas em relação ao último requerimento lido por vossa excelência dos plantões regionalizados lembrar algo que nós já conversamos e que vossa excelência está muito preocupado e parece que não constou no texto que é a segurança da família e dos policiais se o com vossa excelência me disse se o policial ele faz uma um deslocamento para 200 300 100 quilômetros não tem viatura na cidade e os familiares dos policiais ficam de alguma forma totalmente sem nenhuma segurança só lembrar para que não não esquecermos dessa lembrança que vossa excelência fez perfeitamente deputado João Leite nós aportamos requerimento considerando inclusive a última viagem que nós fizemos ao noroeste do estado onde nós temos os destacamentos por exemplo de formoso que deslocam 280 quilômetros para chegar no plantão regionalizado da delegacia de Unaí a cidade chapada gaúcha os policiais deslocam 250 quilômetros então os policiais militares estão nos cobrando é por isso que a audiência pública de amanhã deputado João Leite e aqui aproveito e falo com os demais colegas deputados ela servirá inclusive para a gente cobrar do chefe da polícia civil do secretário de segurança pública e dos demais para que chamem os excedentes do concurso de delegados e escrivães para que eles possam também poder fazer essa ampliação e ter mais condições em relação efetiva então o requerimento em que a gente precisa fazer um debate propositivo e ouvindo aqui a polícia civil ouvindo a polícia militar mas nós precisamos resolver essa questão que é latente em relação a esses deslocamentos e um outro problema que a gente verifica deputado João Leite é que o comando da polícia militar às vezes o policial desloca por exemplo de formoso ele anda 280 quilômetros até o Unaí para o plantão regionalizado para ele ir assim sem problema nenhum ele vai gastar três horas e meia para ir três horas e meia para voltar se ele fica lá três horas na delegacia ele ficou dez horas fora da cidade então a cidade fica desguarnecida viatura tem um alto consumo de combustível desgaste risco sobrecarga de trabalho e tem um detalhe comando a polícia militar não paga diária mesmo a lei determinando que deslocamento acima de 50 quilômetros permanecendo por mais de seis horas ele tem direito a meia diária se permanecer acima de 12 horas como ocorre rotineiramente ele tem direito a uma diária e mesmo assim o comando da instituição não faz o pagamento dessas diárias aos policiais militares então outro assunto muito grave o último requerimento aqui deputado só queria lembrar senhor presidente também a importância de chamarmos o ministério público chamarmos a defensoria pública chamarmos o ouvidor de polícia e o tribunal de justiça de minas gerais eles tem que conhecer a realidade é a realidade essa rotina que está imposta aos policiais no estado de minas gerais não pode vir o procurador geral nem o chefe da defensoria nem o presidente de justiça mas que mandem alguém para tomar conhecimento nós temos que dar publicidade a situação que está acontecendo e que é grave ela permanece agradeço a vossa excelência pelas sugestões e será acatado o último requerimento seja realizada audiência pública para debater o funcionamento da unidade gestora de monitoração eletrônica vinculada à secretaria de estado de justiça e segurança pública segundo informações encaminhadas a este deputado mencionado setor de inteligência se encontra com graves problemas decorrentes principalmente da falta de efetivo para a respectiva monitoração amanhã nós teremos uma audiência pública para tratar da questão do efetivo amanhã o tema da audiência pública é falta de efetivo versus excedentes de concurso porque nós temos excedente de concurso o concurso já está pronto e temos uma falta de efetivo lembrando que o assunto foi discutido em outubro do ano passado na Assembleia Fiscaleza então passou da hora de fazer a cobrança dos titulares e obviamente do governo se encontra com graves problemas decorrentes principalmente da falta de efetivo para a respectiva monitoração tendo em vista que atualmente são 5 mil condenados com tornozeleira eletrônica número que crescerá diante do aditivo contratual para que a empresa space.com forneça mais 1.250 tornozeleira você disse que a aplicação de critérios rigorosos para a utilização de mencionar da ferramenta é essencial para evitar desfecho como ocorrido em Santa Luzia onde no dia 26 de julho de 2020 um jovem com tornozeleira eletrônica matou sua companheira que contava com medida cautelar de afastamento o suspeito deveria manter distanciamento dela mas estava morando juntos novamente há cerca de 3 meses deputado João Leite eu e vossa excelência tivemos oportunidade de visitar a central de monitoramento e lá deputado Elie Grilo deputado Elie Grilo imagine que vossa excelência o que que eu e deputado João Leite encontramos na central de monitoramento traficante usando tornozeleira homicida estupradores usando tornozeleira então nós precisamos discutir aqui porque se o Estado quer baratear custo baratear custo fazendo isso com o imposto do cidadão é algo muito grave esse último caso que nós mencionamos aqui ele estava com a ordem judicial para se manter afastado da sua companheira e acabou matando a companheira usando tornozeleira eletrônica então só para vossa excelência entender que eu e o deputado João Leite já estivemos lá então hoje falta está faltando efetivo no controle da monitoração desses presos e eles estão aumentando ainda mais e a gente percebe e aqui é uma indagação recorrente nossa é que os critérios para se colocar essa tornozeleira estão se perdendo e o Estado barateando custo porque se você gasta mensalmente algo em torno talvez eu esteja enganado mas algo em torno de 500 reais para manter uma tornozeleira na perna de um de um condenado no presídio ele vai cobrar 3 a 4 mil mensalmente per capita de um preço então para o Estado é mais vantajoso então eles estão aumentando e muito o número de tornozeleira e estão aí eu diria deputado João Leite banalizando a utilização das tornozeleiras então apenas o nosso integrante aqui o delegado ele grilo entender a dimensão desse problema quanto a uso de tornozeleiras são esses os requerimentos presidente que eu apresento a vossa excelência obrigado queria lembrar a vossa excelência desse momento grave de violência contra as mulheres o Estado quanto custa a vida de uma mãe quanto custa a vida de uma mulher vossa excelência sabe bem o que representou sua mãe na sua vida e eu sei o que representou minha mãe na minha vida quanto vale a vida de uma mulher nós estamos fazendo economia com uma coisa muito grave medidas protetivas e que não protegem é está sendo distribuído tornozeleira sem levar em conta as questões graves eu tive oportunidade recentemente de estar lá na companhia que trata da violência doméstica agora coronel cleide vossa excelência leu aí aprovou uma moção de aplausos a coronel cleide agora coronel era tenente coronel e foi promovida e ela fez os relatos então nós estamos vivendo um momento de risco com essas tornozeleiras especialmente para as nossas mulheres queria inclusive no dia dessa audiência chamarmos a coronel cleide ou quem estiver comandando e também chamar o tribunal de justiça chamar a imprensa para ver onde é que está o risco da violência contra a mulher medidas protetivas que são feitas com essas tornozeleiras sem um acompanhamento devido e rigoroso em votação os requerimentos cada um por sua vez indago ao presidente da comissão deputado sargento Rodrigues como que ele vota voto sim em todos os requerimentos indago ao vice-presidente da comissão de segurança pública da assembleia deputado delegado elegrilo como vota vossa excelência voto sim seu presidente indago ao deputado gustavo santana como vota voto sim seu presidente deputado joão leite vota sim retorna no comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa deputado sargento Rodrigues obrigado deputado joão leite imediatamente já passo a palavra e agradecendo mais uma vez a colaboração do deputado gustavo santana passo a palavra ao deputado elegrilo vice-presidente da comissão e uma das falhas deputado elegrilo que eu venho noticiando aqui deputado joão leite é que nesse momento por exemplo nós precisamos aperfeiçoar esse sistema de vídeo monitoramento obviamente eu fui alertado aqui pela assessoria de comissão e assessoria técnica que o ideal é que os os microfones de todos os que estão participando efetivamente os membros efetivos ou suplente que está substituindo o membro efetivo que eles já fiquem abertos para que haja uma interação maior porque a gente fica meio quem está do outro lado ele fica meio restrito a participação isso quero levar ao presidente porque quando está em votação lá no plenário deputado Gustavo Santana às vezes você quer fazer alguma colocação e não consegue porque é o anfitrião que barra você no caso lá assessoria da mesa e aqui assessoria da comissão passa a palavra deputado doutor elegrilo vice-presidente da comissão mas fazendo um apelo para que os demais colegas deputados cobrem essa postura da mesa para que faça a reabertura dos trabalhos vice-presidente tem a palavra doutor elegrilo senhor presidente eu vou procurar ser rápido nas minhas colocações até porque eu acredito que outros colegas gostariam de usar a palavra mas eu primeiro eu gostaria de comentar deputado presidente dessa casa presidente perdão dessa comissão sargento Rodrigues é um deputado que sempre brilhou à frente da comissão de segurança pública e neste mandato também não é diferente nos ajudou muito nas questões de articulação nos ensinando como trabalhar a questão da PEC da previdência para que a nossa polícia civil polícia penal e sócio-educativo não ficassem a ver navios gostaria de comentar meu amigo e irmão meu ídolo embora atleticano João Leite dizer que estou catalogando muitas histórias aqui deputado João Leite para chegar aí e conversar com vossa excelência tem umas histórias boas aqui para contar do goleiro de Deus como era chamado mas é isso eu vou esperar chegar em Belo Horizonte meu amigo Gustavo Santana gostaria de estar mandando meu abraço e dizer que estou morrendo de saudade de todos vocês presidente eu ouvi aí atentamente a discussão a questão da distância de locomoção tem um projeto nessa casa de nossa autoria que é o plantão digital que nós iremos colocar o delegado de polícia em todas as comarcas do estado de Minas Gerais evitaria esse transtorno absoluto e inquestionável dos deslocamentos mas ainda falta a direção da casa tomar as providências necessárias fazer os ajustes as comissões analisarem o projeto e via necessidade dele isso acabaria com 80% desse deslocamento bom o plantão digital seria a alternativa mas também não afastaria aquilo que vossa excelência já colocou que é a convocação dos 150 escrivães que ainda estão aí para serem convocados e 50 delegados que já foram concursados que estão prontos para irem para a academia fazer os seus cursos e serem colocados nas comarcas de Minas Gerais tudo isso não será diferente com o plantão digital precisa desses policiais principalmente escrivães e delegados de polícia gostaria de dizer também seu presidente que no início do ano quando foi feita a substituição aqui em Uberaba do 5º Departamento da Polícia Militar que foi assumido o novo comandante Garrido foi colocado que o policiamento ficaria no distrito de Ponte Alta ou melhor bairro de Ponte Alta para que as pessoas de lá pudessem ser atendidas pelos policiais militares como acontece em todos os municípios de Minas Gerais lá em um bairro do distrito do município de Uberaba então e naquela época foi colocado que no outro dia já estaria lá no bairro de Ponte Alta com a guarnição da Polícia Militar eu fiz um vídeo coloquei e hoje o bairro me cobra com toda razão porque nós recebemos a palavra de que estariam lá infelizmente até hoje no período noturno não comparece a viatura no município de Ponte Alta no distrito de Ponte Alta quando se faz necessário então nós estamos aqui pedindo novamente ao comando geral da Polícia Militar que converse com o nosso comandante do quinto aqui para que ele possa colocar esses policiais lá no bairro de Ponte Alta que é um bairro distante de Uberaba 30 quilômetros e que precisa do policiamento é um bairro com muitos moradores que tem sofrido muito com a questão da segurança pública então era isso que eu queria colocar seu presidente deixo aqui o meu abraço e a nossa insistência de que Ponte Alta precisa desse policiamento existem em Minas Gerais talvez eu não tenho certeza mas alguns municípios menores que o povoado do que o bairro de Ponte Alta então nós precisamos dar uma atenção especial a este povo que fica aqui a 30 quilômetros de Uberaba da sede do município ok? um abraço a todos fiquem com Deus espero um breve retorno a casa para que a gente possa estar convivendo sabemos que os momentos são difíceis mas essa dificuldade nós temos que transpor nós temos que fazer com que o nosso retorno seja em benefício do povo mineiro um abraço muito obrigado deputado elegrilo vice-presidente dessa comissão queria agradecer a participação de vossa excelência e dizer que realmente a luta que nós travamos juntos juntos em defesa da polícia civil da polícia penal e sócio cativo nós colhemos frutos porque conseguimos fazer uma reforma previdenciária muito mais justa em que pese às vezes alguns críticos que não dominam a legislação ou não dominavam a legislação atual não entenderem mas eu posso afirmar a vossa excelência com muita tranquilidade a polícia penal os agentes sócio cativo e a polícia legislativa tiveram avanços enormes na reforma da previdência enormes aliás saíram ganhando e muito era só conhecer qual que era a forma de aposentadoria antes e a forma de aposentadoria pós promulgação da emenda constitucional 104 então queria primeiro deixar isso aqui consignado que esta eu diria essa articulação que nós fizemos tivemos um resultado muito positivo para essas carreiras por outro lado deputado alegrilo vossa excelência tem razão nós já eu faço aqui uma sugestão a vossa excelência vossa excelência se converse com o presidente da assembleia para pautar pautar pedir para pautar o projeto que trata da do plantão digital e nós podemos fazer o aperfeiçoamento dele na comissão de segurança pública em segundo turno nós podemos perfeitamente fazer o aperfeiçoamento para ser mais uma ferramenta então não vão ter o projeto que trata do plantão digital de autoria de vossa excelência nós teremos aqui condição de sugerir alterações para que seja aperfeiçoado e por outro lado o outro assunto que amanhã vossa excelência solicita o empenho de vossa excelência às nove horas da manhã que nós vamos focar o assunto amanhã nós vamos focar déficit efetivo versus candidatos excedentes tanto eu como vossa excelência somos cobrados permanentemente pelos os o concurso os que estão aprovados o concurso de delegados e também de escrivães e são dois duas carreiras da polícia civil que nesse momento tem o maior percentual de déficit os dos escrivães por exemplo tem um déficit de 47% e de delegado em torno de 42 43% então o tema também muito importante esses dois temas é que nós vamos né tratar aí pela frente pede ao presidente pautar o projeto de vossa excelência aprovamos ele em primeiro turno no plenário na hora que ele retornar às comissões ele retornando à comissão de segurança fazemos ajustes e vamos aprovar por outro lado na outro no outro flanco na outra na outro flanco nós vamos atuar na questão de efetivo que é fundamental então quero agradecer a participação de vossa excelência mais uma vez agradecer a participação do deputado Gustavo Santana né que tem um carinho especial ali pela nossa querida Itamarandiba né pela nossa região ali de Itamarandiba Capelinha onde o deputado Gustavo Santana também atua muito e dizer a a região do Jequichonha que o deputado Gustavo Santana tem tido uma atuação é mesmo sendo aqui atuando como suplente na comissão ele tem uma atuação aqui destacada sempre presente nos ajudando nas questões que envolvam os servidores da segurança pública e a segurança pública do conjunto da sociedade queria deixar isso aqui consignado deputado Gustavo Santana vossa excelência pode inclusive utilizar o vídeo e a fala do presidente desta comissão em sua região para que eles possam saber da atuação de vossa excelência do empenho de vossa excelência aqui junto à comissão de segurança pública o deputado Gustavo Santana tem atuado de forma efetiva na comissão de segurança pública ajudando muito os trabalhos da comissão e obviamente esse trabalho reflete diretamente na população da atuação de vossa excelência lá na ponta da linha que é muito importante indago o deputado Gustavo Santana se deseja fazer uso da palavra senhor presidente obrigado aí pelas palavras mas estarei isto sempre às ordens para quando vossa excelência me convocar para podermos tratar esses assuntos importantes que fazem da nossa segurança pública do estado gostaria aqui senhor presidente de reforçar o apelo que vossa excelência sempre faz e que eu faço também que eu encontro com vossa excelência quase todos os dias aqui no edifício lá dentro inclusive estou aqui no meu gabinete mais uma vez mas temos que voltar mesmo com responsabilidade com todas as precauções que eu tenho certeza que essa casa já tem nós temos equipamentos para ferir pressão equipamentos de higiene nós temos tudo não podemos mais é ficar com as portas fechadas muita gente reclama isso comigo me mandam mensagem direta que todo mundo tem acesso ao meu celular então a gente conversa o que eu posso fazer eu estou fazendo hoje mesmo inclusive estou recebendo aqui em meu gabinete o meu grande amigo prefeito malacacheta está aqui nós tratando os assuntos mas já não pode ficar de portas fechadas no momento aonde o mundo inteiro já está abrido e sabemos que ainda não temos uma medida concreta de duração desse vírus se Deus quiser tudo ocorrer bem essa vacina vai estar aí ano que vem lá com o meio do ano então nós temos que adaptar e viver com o coronavírus e fazer o nosso papel de poder trabalhar cobrar e faz falta às vezes a presença física em momentos importantes tanto como comissão mas principalmente plenário aonde a gente fica com a voz calada em forma remota então você tem todo o meu apoio e eu sei que vários parlamentares estão com esse pensamento os parlamentares que tem problema de saúde os parlamentares que não podem ou alguns servidores que tem a doença que igual eles falam que é prejudicial se tiver por causa do covid o pessoal que tem dentro do que os meios que se aconselham que façam tudo via remota agora quem não tem problema algum deixa aí trabalhar porque a gente não pode ficar mais trancado com as portas fechadas eu não estou meu gabinete está de porta aberta dentro das recomendações aonde foram me passadas eu tento segurar um pouco o número de gente por dia mas não deixo de atender e não vou deixar de atender porque eu fui eleito justamente para poder representar aí os meus eleitores a minha região então eles vão ter frequência aqui e está tendo todo dia a participação então você pode contar deputado Sargento comigo que essa causa e estou sempre cobrando também do nosso presidente para ver junto com a mesa diretora para que se a gente já consegue voltar o mais rápido possível tendo em vista que até o Calilco é o sujeito cobrado e taxado como o cara que mais trancou que mais fechou as portas e tudo Belo Horizonte hoje já está com as portas abertas então nós temos que retomar nossas atividades outra coisa Sargento que eu gostaria de pedir você como nosso presidente aqui que muita gente vai me cobrar e eu tenho cobrado diariamente do governador e junto ao secretário Igor Eto é sobre os excedentes da polícia militar e dos bombeiros que nós sabemos que o número de policiais é bem inferior do que teria que ter pela lei do estado e se aposentar mais igual eu tenho a expectativa que as associações foram me passando vai ficar uma lacuna muito grande e nós precisamos não resolver o problema dos concursados que estão esperando para ser chamados mas resolver o problema da segurança pública que são pessoas que vai estar lá para servir as mineiras e os ministros um grande abraço a gente toquei as ordens e abraço a todos meus colegas aí deputado Eligrilo que está presente o João Leite e quando precisar é só convocar o deputado que o deputado está aqui para servir agradeço deputado Gustavo Santana Vossa Excelência permaneça nós temos aqui um requerimento nossa competente assessoria doutor Matheus já preparou o requerimento aqui de autoria deputada Eligrilo como nós estamos ainda na terceira fase com o seguinte teor de autoria deputado Eligrilo vice-presidente da comissão o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência os termos regimentais seja encaminhado ao comandante gerador da Polícia Militar a pedir de providências para alocar policiais militares de forma permanente no bairro Ponte Alta localizado no município de Uberaba que tem sofrido com os índices de criminalidade no município de Uberaba em votação o requerimento senhores deputados com a prova permaneça com o encontro aprovado o requerimento o presidente se agradece mais uma vez deputado Eligrilo deputado Gustavo Santana deputado João Leite e o deputado presidência vai reformular a votação do requerimento é o costume é o hábito como vota o deputado Eligrilo voto sim seu presidente como vota o deputado Gustavo Santana voto sim seu presidente este presidente também vota sim importante está aprovado o requerimento do deputado Eligrilo presidência agradece a participação do deputado Eligrilo Gustavo Santana Carlos Pimenta e João Leite lembrando que amanhã a audiência pública amanhã às nove horas da manhã nós vamos tratar do número de o déficit efetivo das forças policiais e o número de excedentes que constam aí desde o assembleia fiscaliza em outubro do ano passado portanto é hora de cobrar as ações concretas por parte do poder executivo cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 22 às nove horas da manhã determina a lavatura da ata encerro os trabalhos muito obrigado aos colegas deputados e aí